E para encerrar a notícia do futebol, esta tarde a direção do Confiança anunciou o novo técnico Ailton Silva, de 51 anos, substitui Roberto Fernandes, que vai assumir o comando do Náutico lá de Recife, Pernambuco. O técnico Ailton Silva foi vice-campeão sergipano pelo Itabaiana este ano, atualmente estava no Campinense da Paraíba.